Ice K Tem Video Novo No Canal LNDR TV O programa a seguir é livre para todas as idades. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, amigos. Tive um desafio e tanto para descer aquela... Aquela... Aquela descer dali. Parece que só tem mais matos e pedras, pedras e matos. Agora acho que de fundo dá para vocês ouvirem aí... É... Barulho aqui. É mais ou menos dessa cachoeirinha que está caindo aqui. Agora... Eu acho que eu vou fazer o seguinte... Vamos relembrar... Quer dizer, relembrar não. Eu vou fazer o seguinte... Eu acho que eu vou fazer o seguinte, vou me jogar. Vou me jogar e... Dessa vez... A coisa... Eu vou provar... Que esta terceira temporada... Tem sim um grande potencial para este canal aqui. Eita, nossa. Aqui a gente enfrenta todos os desafios e não tem medo... Do pior acontecer, né? Já... Já vamos aí... Já estou... Já estou me lascando aqui na lama aqui. Já sei que... O sol provavelmente... Não sei se deve... Me pegar na câmera aqui. E agora... Vamos lá... Meus amigos... Espera aí... Isso aqui precisa de uma grande ajudinha, não é mesmo? Opa... Agora vai... Quer ver? Esperem um minutinho aí... Prontinho, pessoas! Agora sim... Vamos jogar... Ali ó... Tá vendo aquela, 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 tá vendo a água caindo ali, ó? Será que tá, será que tá pegando ali? Acho que agora dá pra pegar a água caindo, pronto. Tomara que a câmera não caia aqui também, então, se liga aí, deixa a mão mesmo, ó. Uau! Não é demais isso aqui, galera? Não é demais? E é assim que a gente começa a nossa terceira temporada do Chapo de ganhar 2020. É isso aí. Se você tá curtindo esse vídeo, não esquece, pela voz de Deus, deixa o like. Se inscreva no canal, assina o sino, pra receber todas as notas de notificação. Verão de 2020, ok? É domingo, último domingo do verão, então, vamos aproveitar. Eita, quase que esse apresentador aqui tomou um belo de um andar da queda, foi quase. Agora, quem tá encharcado todo sou eu. Agora, fora que eu deixei a toalha lá no carro, lá. Então, bora continuar a nossa jornada. E a gente agora vai diretamente lá pra parte principal. Deixa eu secar minhas mãos aqui pra gente pausar o vídeo. E a gente já se encontra lá, daqui a pouco. Sai daí, não! Jesus, me dê proteção aqui. Enfrentei esse tranco forte pra sair daqui. Eita! Como nós, a gente gosta de passar um perrenguinho, não é mesmo? A gente adora passar uns perrenguinhos aqui. Parece que a gente tá cumprindo com a nossa tradição de outras temporadas. Passando perrengue, claro. Meus amigos, por incrível que pareça, eu nunca imaginei que eu, LNDR, iria passar o tamanho perrengue que eu passei pra sair desse tranco aí. Foi complicado, mas foi. E como dizia o grande velho poeta GG, tá lá ou não tá? Então vamos nessa. Já estamos de volta. Estamos de volta na nossa fortaleza principal. Agora deixa eu dar uma desligada na câmera aqui e vamos... Vamos aonde? Não sei. Aguenta o trampo é que nós já estamos de volta. Cá estamos nós de novo! Cá estamos nós de novo. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, amigos e amigas. Parece que nessa terceira temporada já se pode esperar de tudo um pouco, né? É como eu sempre digo, nunca se sabe o que pode acontecer. Pode acontecer de tudo, inclusive nada. Como é que dizer, já tá com certeza, né? A galera já tá tudo aqui, corrida. E eu que mais faço perrengue do que... Os é curubus sendo perseguidos pelo pica-pau. Eita nóis, né? Quem diria? Quem diria? Quem diria? O que a gente não pode perder são as prestas e as oportunidades que a gente aproveita, né? Se estamos aqui pela terceira temporada, estamos aqui pra tudo, então por que não, né? Acho que essa área a gente nunca explorou antes, não é mesmo? A gente esperava explorar por esses lugares e até hoje... Meus amigos, agora eu tô desesperado aqui. Agora eu tô desesperado porque eu, como eu sou um sonso, deixei meu relógio cair. Que tava no bolso dessa minha bermuda aqui, ó. Deixei de propósito cair meu relógio. Cara, onde essa bagaça caiu... Parece que eu vou ter que ir lá nos matos de novo pra procurar. E será por onde que ele caiu? Bateu o desespero agora. Vou voltar lá nos matos pra procurar onde foi que meu relógio caiu. Agora aqui vai ser difícil recuperar esse relógio. Só deu saco, porque... Se sumir já era, eu vou ter que comprar outro. Porque... Eu como sou uma pessoa... Uma pessoa totalmente... Dislexa... A gente não sabe... Aonde que as coisas caem. Eu acho que é a primeira vez... A primeira vez em muitas temporadas que eu deixo alguma coisa cair. Guardei no meu bolso e caiu do nada. Vamos lá, se nós de novo... Volta aí e vê onde é que esse relógio caiu. Que eu não sei onde foi que caiu. Mas vamos lá. E aí